Ontem eu falei sobre o estojo e hoje eu vou te mostrar os meus itens essenciais que eu carrego na mochila. Notebook, um estojo, obviamente, uma necessaire com itens pessoais, carregador de telefone, porque como eu uso bastante o celular, a bateria acaba algumas vezes durante o dia, planner, que eu sempre levo o planner comigo, gente, eu preciso estar por dentro dos meus compromissos do dia, máscaras e fone de ouvido, e o carregador do notebook que eu tinha esquecido de colocar. Também sempre levo uma garrafinha de água, essa mochila é boa, porque ela tem um espaço ali pra colocar uma garrafinha de água na parte de fora. E esses são os itens básicos que eu costumo levar comigo. Essa mochila vende lá na Lepo X, eu gosto muito dela, porque ela tem a alça bem reforçada. E agora me conta o que você leva na sua.